Legenda por Sônia Ruberti 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 Quem? Mandei parar de malhar. A ponta do Rio que cai. Tô filmando, pode ir, depois a gente faz uma foto. Se o Israel não tu não pode sonhar não. O Israel perversidade de carne. O Israel perversa. Grupo de blast. Vai faltar energia aqui. não faz isso não, eu pego o maior embalo pra poder é porque tá lá pra uma cama muito pesada olha o espreito do sol liberatório 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 Fazer o maior baliz. 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 E aí